Olá, meus queridos! Preparados para mais uma técnica transformadora? Eu sou Helene Urives, a sua reprogramadora mental e a partir de agora, você é um holoco-criador de todos os seus sonhos. Bem-vindos ao Clube do Co-Criador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. Agora eu quero com que você imagine do seu coração saindo um raio dourado e conectando o seu coração com o coração da pessoa que você ama. Veja os corações de vocês conectados. E agora você começa a perceber que o que está sendo emanado por você toca no coração da pessoa que você ama e volta para você. E esse fluxo começa a aumentar e começa a mudar de cor. Perceba que ao teu redor também se criam dois câmbios eletromagnéticos. O teu, que entrelaça com a pessoa que você ama. E ao mesmo tempo nós temos um outro campo eletromagnético. O teu coração ligando o coração da pessoa que você ama. E começa um fluxo, um fluxo de amor. E você percebe no meio desse campo, você vai vendo as palavras. Eu sou ativar amor incondicional agora. Eu sou ativar confiança e segurança agora. E percebo o ciclo andando. Sai do teu coração, passa pelo outro coração e volta para você. Eu sou ativar números quânticos. Eu sou ativar números quânticos para a felicidade do casal agora. Eu sou ativar amor incondicional agora. Eu sou ativar amor incondicional agora. Eu sou ativar a paixão na sua essência de origem agora. Muito bem. E agora olha no olho da pessoa e veja que os olhos de vocês também começam a criar um campo eletromagnético. Veja que sai de você uma luz dourada que passa pelo olho dele e volta. Ao mesmo tempo o coração também está eletromagnetizando. E ao seu redor também existe um campo eletromagnetizando. Nós estamos com três campos eletromagnéticos trocando amor. Enquanto você sente o girar, você vai dizendo. Eu sou desejado. Eu sou amado. Eu sou seguro. Eu sou única. A cada minuto, a cada segundo, nosso amor aumenta. A cada minuto, a cada segundo, nosso amor melhora. Está falando enquanto você percebe tudo. Tudo e voltando. Dar e receber. Dar e receber. Dar e receber. E agora, inspira. Olha para o alto. Você percebe lá do alto milhões de micro-luzes brancas. Como se fossem flocos de neve. Dê a mão para a pessoa que você ama. E juntos, vocês vão cancelar o que vocês têm. Pode ser mentalmente. Presença divina, consciência de luz. Sentimentos que é impossível. Insegurança. Ciúmes. Acabou. Você é um homem. É gente. E nosso amor aumenta cada vez mais. Olha para cima e veja dos flocos de neve. A energia taquiônica. A energia cósmica está chegando próximo de você. E você limpa de novo. Presença divina, consciência de luz. Consciência que habita a minha alma. E eu sou segura. Eu sou corajoso. Eu sou corajosa. Eu sou amada. Eu sou desejada. Cada minuto, cada segundo, eu sou mais desejada. Agora, olha para cima desses dois. E veja toda a energia tocando em você. Imantando você. E a parte de agora. Você dá o comando. Presença divina, consciência de luz. Eu sou. Como é que eu sou? Eu sou amada. Eu sou única. Aos olhos de todas as outras pessoas do mundo. Você me ama cada vez mais. Agora é com você. Eu te apoio. Perceba o coração. Continua pulsando. Continua girando. Electromagneticamente. Os olhos de vocês. Se transformam em corações de amor. E os corpos de vocês também são muito gostados. Eu sou ativar. Relacionamento perfeito. Agora. 9, 1, 8, 1. 4, 1, 9. E agora cria uma imagem. Uma imagem que simboliza. O magnetismo. A reativação. Do amor incondicional. Cria uma imagem. Uma imagem que tenha cheiro, toque, sensação, sorriso, emoção. Sinta tocando em teu corpo. Sinta o cheiro, o toque, o carinho, o desejo. Como seria sentir o desejo? Se sentindo desejado? Isso. 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 E agora imante esse momento. Congele esse momento. Através de uma foto. Isso. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Que incrível, né, gente? Essa foi a nossa prática linda, transformadora de hoje. Tenho certeza que está batendo aí no teu coração uma vibração que talvez você nunca tenha sentido antes. Deixe essa energia fluir no decorrer do dia. A cada momento diga para você. Eu sou o poder. Eu sou o poder. Então, gratidão por fazer parte do nosso clube. O maior clube de co-criadores quânticos do mundo. Eu sou a Elenio. Você. Você é o dono da sua vida. Juntos. Juntos nós podemos mudar o mundo. Eu amo você. O maior clube de co-criadores do mundo.